Mercado Financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. E para trazer detalhes do que aconteceu semana passada e a perspectiva para essa semana no mercado financeiro, temos a presença do Gabriel Pagani. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rafael. Bom dia, Bizarra. Vamos lá. Semana passada foi um pouco mais de volatilidade. O mercado fechou em queda de 2,5 na semana. Na sexta foi 1,7 de queda. Fechou cotado a 111.713 pontos. Já o dólar subiu. Subiu 0,76 na sexta. Dá 5,05. A contação do dólar ainda não subiu tanto. Igual a queda do Ibovespa, geralmente é mais proporcional. Foi um pouco mais ameno aí. Dá 5,05. Bem próximo dos 5 reais ainda o dólar. Euro 5,50. E o ouro continua subindo a 324 reais e 75 centavos o grama. O que aconteceu? Nas sextas os mercados até começaram o dia em alta. Ficaram ali alta moderada, queda moderada. Porém, no final do dia acelerou um pouco. A Rússia acabou intensificando os ataques. Falou que ia intensificar mais os ataques contra o Ucrânia ali. E as quedas aceleraram. Principalmente pelo seguinte. Vai ter um fim de semana inteiro. Guerra rolando. Mercados fechados. Os investidores tiram um pouco o pé e falam. Olha, eu vou esperar para ver na segunda-feira o que vai acontecer. E nesse período eu prefiro estar fora ali do mercado. Hoje, já tem expectativa aí de uma quarta rodada de negociação para ver se encerram esse conflito. Pelo menos tem um cessar-fogo. Então, os mercados futuros já estão reagindo um pouco melhor e estão subindo. A gente tem aí para essa semana, além disso, toda uma expectativa em cima da reunião do Copom aqui no Brasil. A expectativa é que o juro suba 1%. Porém, saiu a inflação aqui no Brasil. Já veio acima do esperado o número de fevereiro. Vem 1,01%. A expectativa era... Então, não sei não se o pessoal não vai começar a reajustar um pouco para cima daqui a pouco. Essa é a questão do ajuste da SEBIC, né, Capel? É verdade. Pode ter uma revisão para 1,25% no mínimo, né? Porque a inflação vem muito pesada, né? Então, 1,01% o IPCA15 já apontava 0,99%. O mercado projetava 0,85%. Aí vem em 1,01%, claro. E fora isso, né, o Pagani, eles olham em projeção, né? Reajuste dos combustíveis, do diesel, né? E tudo isso impacta ali na frente. Então, pode ser que o Banco Central entre na onda e tenha um reajuste um pouquinho maior nessa reunião que começa agora dia 16. É, exatamente. Acho que o ponto principal acaba sendo a projeção, porque antes a gente estava num cenário mais tranquilo. Esse cenário de guerra, todas as commodities subindo e tudo mais, acabou atrapalhando bastante o cenário brasileiro e não só brasileiro, né? Lá fora também a gente deve ter fé de anunciando aí essa semana que vai começar a subir juros aí mais rápido do que o mercado esperava. E lá 0,25%. Percentual nessa semana nós temos também IGP10. Nós temos a prévia do PIB do Brasil, BCBR, na próxima quinta-feira. E a reunião do Copom começa amanhã e termina na próxima quarta-feira, quarta-noite. A gente vai saber o tamanho dos juros no Brasil, que está em 10,75% nesse momento. Bitcoin operando agora em alta de 0,2%, a R$ 197.866, a Ethereum alta de 0,1%, 13.120, a Shiba em queda de 1,3%, R$ 111 milésimos de real.